A Sabéspia, a Sabéspia, ela realizou uma obra importante ali na Avenida Elias Tomazella, depois de anos, né? Depois de anos, essa avenida aqui é uma avenida, uma das principais avenidas da cidade de Conchas, porque liga a cidade baixa aqui, a cidade alta, principalmente ali aos bairros Coab 4, Santo Antônio, né? Jardim Brasil, então, ali para a saída de Porangaba, então é uma avenida importante, e uma avenida de empresas, escola, empresas, né? E, lamentavelmente, um trecho daquela avenida ficou aí décadas e décadas sem o serviço de esgoto. E ali foi necessária a intervenção do Poder Público, que era o QT registrar a participação do vereador Davi, o vereador Davi, que ele encampou ali a solicitação, a reivindicação dos moradores ali, né? Dos proprietários de lotes ou já mesmo moradores daquela região, e ele defendeu essa conquista aí junto à Sabesp e junto ao Poder Público. A Sabesp, que na realidade é a responsável pelo serviço de água e esgoto, então eu sou contra esse negócio do município ter que estar fazendo parceria, porque quem recebe pela água e esgoto é a Sabesp. Então, no meu ver, quem tem que pôr dinheiro é a Sabesp, porque está canalizando uma coisa que a Sabesp vai ter lucro em cima. Mas a gente sabe como é, né? A Sabesp sempre tentando aí jogar para as prefeituras aí a responsabilidade, né? E foi o que aconteceu, mas o importante é que a administração foi sensível, né? Para atender aí os anseios dos moradores ali, e foi feito uma parceria, um convênio, onde a prefeitura, ela contratou os serviços da Sabesp para fazer ali a ligação da rede de esgoto, para ampliar a rede de esgoto, para atender ali o pessoal ali das proximidades ali da escola Reineiro, né? Até ali na entrada da COBE-4, antes um pouco ali em frente à loja Uma Noiva Linda. Então, ali foi ampliada essa rede de esgoto. E aí o que ocorre? A Sabesp, já que ela recebeu para fazer esse serviço, além de fazer a rede de esgoto, ela também tinha que pavimentar aquilo ali. Fazer a base para pavimentação, que graças a um trabalho aí feito junto ao governo do Estado, o prefeito também, ele conseguiu, o prefeito Júlio Tomazella, ele conseguiu que se estendesse ali esse asfalto, a pavimentação que a empresa fez da estrada que liga conchas a Porangaba, que se estendesse até aquele local ali, esperando a Sabesp realizar o serviço. A empresa ainda esperou a Sabesp realizar a rede de esgoto, né? Fazer a base, que era a responsabilidade da Sabesp, para depois a empresa colocar asfalto. Tudo isso feito, a Sabesp fez a base e a empresa colocou asfalto. O que vocês estão vendo aí pelas imagens, o asfalto já está danificado. Isso mesmo, está apresentando problemas. Ah, foi o asfalto porco da empresa. Não, não foi. Foi serviço porco da Sabesp. É, Sabesp não fez o serviço como deveria. Na tentativa de economizar o que ela já recebeu da prefeitura, não fez a base de acordo com as especificações técnicas. E aí o que ocorre? Colocou o asfalto, o asfalto começou a apresentar problemas. E aí as informações que a gente tem é que o prefeito Júlio Tomazella já está notificando a Sabesp para que ela venha ressacir o município e venha fazer o serviço direito, né? Foi pago para isso. Então a Sabesp tem que fazer o serviço direito. Então, as informações que nós temos é essa, que o prefeito estaria notificando a Sabesp. Ele já conseguiu com a empresa. A empresa vai refazer esse serviço, mesmo não sendo obrigação dela, atendendo aí a um pedido do prefeito, a empresa vai refazer e vai inclusive, inclusive o prefeito conseguiu que a própria empresa fizesse ali essa base, salvo engano, dentro das especificações corretas. Mas o justo, prefeito, é meter uma cobrança em cima da Sabesp, porque é responsabilidade dela, viu? Sabesp tem dinheiro, viu? Deu superávit lá, está com dinheiro em casa, cobrou da Prefeitura de Conchas para fazer uma rede que ela vai ter lucro em cima. Então, já que é assim que eles trabalham, a Prefeitura também tem que acionar a Sabesp para que ela possa ressacir essas despesas aí. Está certo? Então, fica aí essa reclamação com relação à Sabesp, que não fez o serviço como deveria ter feito e acabou aí causando transtorno. E ainda bem que a empresa resolveu aí de como acordo atender ao prefeito e fazer o assalto de novo, inclusive vai fazer até a base. Agradecendo aí aos nossos patrocinadores, agradecendo a todos aqueles que acreditam aqui no nosso informativo, que propagam os seus produtos e serviços na nossa edição, seja na edição impressa ou mesmo aqui na nossa edição online. E você pode ser um dos patrocinadores do nosso informativo, tá? Você pode manter contato aí com o nosso departamento comercial pelo 996080696 e você divulgar aí os seus produtos e serviços aqui nas páginas do nosso informativo. Então, nós temos a edição impressa todo sábado, distribuição aí em cerca de 20 cidades aqui da nossa região. Então, venha com a gente para que sua marca possa ir mais longe para se aproximar aí da sua clientela.